Rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo que vocês estão pedindo aí pra mim comentar sobre É um assunto bem legal pra gente tá debatendo, beleza? E antes de tudo, queria agradecer a interação de todo mundo que vocês estão tendo nos vídeos anteriores, beleza? Que eu vou postando, vocês vão deixando bastante comentário E eu vou tentando gravar os vídeos de acordo com os comentários, beleza? Eu pego a recomendação de vocês e vou gravando o vídeo, tá bom? Então assim, o vídeo de hoje é sobre abrir uma distribuidora perto de outra distribuidora Se vale a pena abrir do lado de um concorrente Ah, muita gente me pergunta, fala Ô Teodoro, tem uma distribuidora, cara, na minha rua Eu, cara, tô com medo de abrir Vale a pena eu abrir do lado dele? Vale a pena abrir na mesma rua? E esse vídeo eu vou dar minha opinião, o que eu acho E se eu abro ou não perto de outra? O que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Porque, cara, é um assunto bem legal de debater mesmo Lembrando, rapaziada, que... Ah, sim, é uma opinião minha, beleza? Acredito que muita gente vai discordar Muita gente vai concordar Mas é uma opinião minha, beleza? É sobre abrir do lado de outra pessoa É... Nossa... Rapaziada, agora que... Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, ó Eu vi que tava aqui, eu não tinha visto ainda A menina não trouxe pra mim Mas eu vou mostrar pra vocês depois isso ali Vou fazer um vídeo separado É... Cara, assim Hoje, muita gente, antes de abrir Me pergunta se... Pergunta, Teodoro, tem um concorrente na minha rua Vale a pena eu abrir É... Ó, vou ser direto ao ponto, rapaziada Se você vai pagar aluguel É... Você tem que procurar o melhor ponto Você não pode abrir em qualquer lugar É... Primeiramente, você já tá pagando aluguel Tá pagando um valor que você pode pagar em vários lugares Tem gente que tem medo de abrir em outro bairro Porque não conhece Mas, gente Eu vejo muita gente, muita mesmo É... Abrindo distribuidora Em bairros que não É... Tem um movimento grande De bairros pequenos E... Que já tem muitas distribuidoras Beleza? Eu hoje Se fosse pra mim pagar aluguel E sair daqui Pra um ponto Que eu tenho que pagar aí Mil, dois mil de aluguel Eu vou procurar Primeiramente Um bairro Movimentado Não precisa ser um bairro muito movimentado Mas, pelo menos Eu vou procurar um bairro Que não tenha ninguém próximo Hoje Tem muita gente abrindo É... Pagando aluguel Do lado de outra pessoa Não vejo necessidade disso, rapaziada É... Às vezes a pessoa Ah, mas só tem... É... Tem duas distribuidoras Aqui no meu bairro Meu bairro é pequenininho Mas na principal ali Não tem ninguém Mesmo assim, gente É... É o mesmo caso aqui A minha loja não é na principal Porém Na principal aqui Já tem duas distribuidoras E continua Um ou outro Abre uma pequenininha Por aí e fecha Mas, é... É difícil você abrir Uma distribuidora Já num bairro Igual o meu Limitado Um bairro É... De... Se eu não me engano Tem três milhões de habitantes Menos ainda Um mil... Cara, bem pequeno Eu não sei falar exatamente Quantos habitantes que tem Mas é um bairro muito pequeno É... Ficar abrindo mais loja Você tem um leque muito grande De bairros Que ainda não tem Eu mesmo Já saí pra dar uma volta Nos bairros É... De outro município Aqui do meu estado E já vi localidades Que tem pontos muito bons E que não tem loja, gente Então, fica muita gente É... Começa a pagar aluguel Num bairro Igual o meu Aqui pequeno Ou num bairro Que tenha já muita loja E começa a reclamar Fala que não tá vendendo Claro Você abriu Sua loja Do lado de um monte De distribuidora Num bairro Que não tem população Pra todo mundo Então, rapaziada Hoje É... Muita gente fala Ah, tem distribuidora Em todo lugar Não tem, gente A diferença é que as pessoas Estão colocando muito depósito Um do lado do outro Não é ruim É... Tipo assim Não... Não é algo bom Mas também não é ruim Você vai vender Você vai conseguir vender Só que no meu ponto de vista Se fosse pra minha... Hoje, novamente Eu iria procurar um ponto Que seja num bairro Que não tenha muita loja ainda E de preferência Um ponto que não tenha Uma loja do lado Ou na mesma rua Ou pelo menos um quilômetro Porque eu consigo captar Aquele público, entendeu? Porque quando você Vai começar ainda E já quer começar Perto de um monte de gente É um pouco complicado Beleza? É... Não é impossível Mas é um pouco complicado Talvez se você fizer Uma pesquisa de ponto Melhor Você consegue se dar bem Melhor no início Beleza? Que é a parte que Mais importante Então, gente Tentem achar Um ponto Que seja É... Que não seja Perto de outras Entendeu? Ah, Teodoro Mas eu não vou pagar Aluguel Vou abrir na minha casa E aqui perto da minha casa Tem outra Não tem problema Se você não vai pagar Aluguel Cara Já é meio caminho andado Mas se você for pagar Aluguel Que eu acredito Que seja Muitas pessoas aqui Procure o ponto ideal E o ponto ideal É aquele que não tem Concorrente do lado Né, rapaziada? É... Isso é válido Pra... Pra qualquer... Qualquer ramo É... Eu sei que tem gente Que discorda Que tem gente Que fala que pode abrir Um lado da outra Tem lugar Aqui no meu estado Rapaziada Que tem uma principal Que tem umas três lojas Mas é diferente Porque é uma avenida principal Que ligam cinco bairros E todo mundo passa Naquela principal Então Tem movimento Pra todo mundo Mas tem gente Que não olha isso Tem gente que só pega Aluga o ponto E abre E acaba se dando De mal nisso Né, a loja acaba fechando Não consegue vender E vai colocar a culpa Falar que Bebida não dá dinheiro Beleza? É... Então É minha opinião Você tem que achar O lugar certo Beleza? É... Ter loja do lado Influencia sim Quem fala que não É mentira Mas influencia Mesmo sendo pouco Ou muito Influencia ter concorrência Ainda mais muito perto Beleza? Quando é longe Um quilômetro Dois quilômetros Até que não Influencia tanto Porque aí você consegue Captar aquele pessoal Que está em torno de você Mas Se... Como é que eu falo? Se tiver do seu lado Vai te influenciar Muito Rapaziada Então preste muita atenção Na hora de escolher É... Então rapaziada Hoje O pessoal me pergunta Se fosse pra abrir outra Aqui no meu bairro Eu abriria? Porque eu tenho muito amigo Que assiste os vídeos Que pergunta Eu falo Não é porque eu não quero Mais concorrente Até porque tem um monte Aqui no meu bairro E eu não faço questão Quem entra Sai gente A gente continua aqui Porque a gente consegue Trabalhar da maneira correta Beleza? Então Se fosse pra mim Abrir no meu bairro Eu abriria? Não Não abriria no meu bairro Meu bairro não é um bairro Que tem conectividade Com outros bairros Deixa eu explicar Por que É... Existe bairros Rapaziada Por exemplo Seu bairro está no meio E tem vários bairros Que passam em volta E eles precisam entrar Dentro do seu bairro Meu bairro não é assim Meu bairro É aquele excluído do mapa É aquele bairro afastado Que não tem Se por exemplo É... A principal daqui da... Do nosso bairro É bem ali A principal é lá É só pegar reto Se você for reto na principal O... Andar no mínimo Dois quilômetros Acaba Rapaziada Não tem mais É... Chega no ponto final Chega lá Não tem mais rua É tudo... É... Meio que fazenda Roça Morro Então não tem mais bairro Beleza? Então é um bairro É um fim de bairro Esse aqui É o último bairro Então não tem como você Expandir A não ser que o bairro cresça E... Se você quer um comércio Que cresça Você tem que procurar um bairro Que já está grande Porque se você Pegar um bairro Que vai ter que esperar o bairro crescer Vai demorar muito Para você crescer também Beleza gente? Então... Meu bairro é aquele bairro Que não tem conectividade É aquele bairro afastado Que longe do centro Que ninguém vem Para vocês terem noção Daqui de onde eu moro Até o centro É mais de 40 minutos Então... É... As galera pessoal do centro Não vem até aqui Beleza? Então é bem complicado Você tem que analisar tudo isso Antes de abrir Beleza? Essas dicas rapaziada Eu passo mais explicada É... Explicadamente detalhada No meu treinamento Beleza? Lembrando Não está disponível Meu treinamento Ele está encerrado Eu tenho já A turma que está em andamento Mas futuramente A gente deve abrir E quem tiver interesse É só entrar em contato Pelo Instagram Que é o terceiro link Da descrição Tá bom? Esse vídeo Era mais isso Que eu tinha para passar para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Não se esqueça De compartilhar E de se inscrever Que é mais importante ainda Porque toda vez que eu postar o vídeo O YouTube te notifica Beleza? Tamo junto família Até o próximo vídeo Um abraço e fui!